Essa sequência agora é puro gatilho, hein? Quem lembra? Quem lembra? Vem! Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer sabe o quê? Bala com o bago, mexeu bala com o bago Bala com o bago, mexeu bala com o bago E bala com o bago, mexeu bala com o bago Bala com o bago, mexeu bala com o bago Mas o gostosa tem mais Gostosa tem mais Gostosa tem mais Vem! Gostosa tem mais Gostosa tem mais Gostosa tem mais Gostosa tem mais Olha você Está querendo me provocar Com seu jeitinho tão parceiro Vem tirando meu sossego Sua cara de pirraça eu não aguento mais Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba não quer mais parar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba não quer mais parar Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer sabe o quê? Bala com o bago, mexeu bala com o bago Bala com o bago, mexeu bala com o bago Bala com o bago, mexeu bala com o bago, mexeu bala com o bago É puro gatilho Mais uma que vai fazer você voltar no tempo Prepara, prepara Um, dois, um, dois, três Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia E ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta, ela quer nego bom Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta, ela quer nego bom Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Você quer, você quer, você quer comer Ela bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira a roupa Ela bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira a roupa Ela sobe, desce, bole, mexe Mexe, desce, sobe E ela desce, sobe Mexe, sobe, desce, sobe Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Segue o trio, amor Ai, delícia, ai, ai, delícia Eu gosto mesmo, é de fazer Tchuc, tchuc, tchuc Vai, tchuc gostoso Tchuc, tchuc Vai, tchuc do povo Tchuc, tchuc, tchuc gostoso Tchuc, tchuc, tchuc do povo Vai se parar E a galera quer de novo Tchuc, toma, vambora Vai, tchuc, tchuc, tchuc do povo Tchuc, tchuc, tchuc do povo Tchuc, tchuc do povo Deixa a galera das academias Dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha Vai, dá uma carreirinha Vem com o Limponsena Dá uma carreirinha, dá, 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 dá uma carreirinha Dá uma carreirinha, dá, 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 dá uma carreirinha Dá uma carreirinha, imagine do carnaval Segue o trem, dá, 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 dá Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quando vier pro carnaval de Salvador Vem na pipoca do Limponsen Um, dois, três, faz Dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha Dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha Se dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha Quem lembra, quem lembra? Quem lembra, vem Que, 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 que Que, 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 que Que bre, ô, que bre, ô, que bre Quebre O cabri 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 Mecha vai Vamo mexar, vamo mexar, vamo mexar Vambora, vambora, vambora A galera do Transfit Quebre, 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 quebre Quebre, quebre Sentei na mota, acelerei Sentei na mota, acelerei Sentei na mota, acelerei Furduxo em Salvador, vai! Tô decolando, tô Tô decolando, tô Tô decolando Tô decolando Tô decolando, tô Tô decolando Tô decolando Tô decolando Sentei na mota, acelerei Sentei na mota, acelerei Sentei na mota, acelerei Sentei na mota, acelerei Na casa daquele jeito, vai! Tô decolando, tô Tô decolando, tô Tô decolando, tô Pra trás, pra trás Vamos imaginar agora que nós estamos no carnaval Engata a ré motorista Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ó meu sinal, vai todo mundo correr pra frente Atenção motorista, atenção motorista Prepara, 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 prepara Um, dois, um, dois, três, quatro Minha viola me chamou pra vadear Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Minha viola me chamou pra vadear Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Minha viola me chamou pra vadear Eu tô indo, vambora, vambora Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Minha viola me chamou pra vadear Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Fala meu nome Tô indo Vim com